Eu cheguei em frente ao portão O cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que também só eu mudei E voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém a me esperar Passos indecisos caminhei Eu voltei E parei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei As coisas que eu deixei Eu voltei Porque eu voltei E tchau Eu voltei